Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Se você é novo no canal e não me conhece, eu sou o Vitor Madu. E eu sou o Di Cariello. E solta a vinheta! Pra cima, galera! Narguilê é cuzão, entendeu? Narguilê, parceiro. Você é Brasília! Então vamos ao que interessa o nosso quadro Não é Papa Visão, hoje com o Vitor Madu. Oba! Muito obrigado aí, irmão, por ter aceitado o nosso convite. Falar um pouquinho do artista, que é da cena aqui do Valparaíso. É isso. E trazendo pela primeira vez, Chigas, um pagodeiro. Ah, eu tô de tempo pela primeira vez, gente. Isso, então vou deixar a voz pra você, se identifica, seja muito bem-vindo. Então solta a voz aí pra galera. Salve, meu povo, como é que é? Aqui quem fala é o Vitor Madu, diretamente ali de cima, mais de cima ali da BR. Sou um morador daqui de Valparaíso, tenho 30 anos, canto o pagode. Não é uma parada tão antiga, mas é um período novo na minha vida. Que eu tô podendo me apresentar como artista à frente de um projeto, né? Humilde e honesto é que a gente tá buscando sempre a melhor parte de absorver a melhor parte de tudo, né? E aprender e o conhecimento sempre veio pra agregar. E é isso, né? Vamos embora. E como é que você começou na música? Fala pra galera que não conhece. Como é que o Vitor pegou, não? Ou você... Cabeça. Ou você cantou, ou você músico, ou como é que pegou? O que que acontece? Na minha vida eu sempre fui muito rodeado pela música mesmo, de fato, né? Então, minha família, tanto por parte de mãe, parte de pai, a gente sempre teve esse lado musical muito aflorado. Eu lembro que quando eu devia ter uns 5, 6 anos, tocava muitas altas samba na casa da minha avó, naquele amor de família. Ficava lá tocando CD, começava de novo, aí terminava, começava de novo, aí... E é bom, né? É um pagode de novo. Poxa, não fala, cara. E acabou que isso foi virando parte do meu DNA, cara. Não teve muito pra onde que eu fugisse, até porque meu pai, aí eu falo pra parte de pai, né? Meu pai também é músico, né? Tocava samba das antigas, né? Então não teve como meio que aprender errado. Eu já fui crescendo, vendo como é que funcionava, fui me atraindo cada vez mais e... Quando é pra ser nosso, não tem muito que a gente faça, né, cara? Então a gente acredita e faz, vai buscar mesmo. Quando eu comecei, eu devia ter uns 13 anos quando eu comecei a tocar com meu pai, né? E aí, meu pai nesse rolê de sambista, né, cara? E eu sempre apaixonado, né? Ávido por ver as coisas novas, querer saber das paradas. Aí até como eu conheci o pagode, cara. Que foi quando eu já tinha um tempinho já tocando com meu pai. E aí foi onde eu me apaixonei. Só não esperava, né? Uma surpresa tão boa que no final das contas eu iria virar cantona. Mas sempre vivi isso de uma maneira muito fervorosa na minha vida. Então eu sou muito grato à música e tudo que ela me deu. E até onde tá me trazendo, eu sou muito grato a ela. Foi assim que a gente deu o start nessa brincadeira. E no início sempre é muito difícil, né? Muito independente. Como é que foi essa dificuldade? Você as barras teve que passar? Com certeza teve. Eu te falo porque assim, hoje a gente vive uma realidade até mais tranquila do que vivia antes, né? Mas a gente vê que as dificuldades elas são de acordo com a etapa que você tá ocupando, né? No começo, uma das paradas que assim, poxa, principalmente quando eu comecei a cantar, né? Era uma barreira muito grande porque assim, eu não tinha nome, eu não era artista conhecido. Só que me conhecia mesmo era os músicos de que eu toquei por N bandas, de N ritmos. Então, meio que dos músicos, eu já tinha esse reconhecimento. E assim, muitos desses músicos eram meus amigos. Eles sempre falaram, mano, tem que cantar, mano. Tem que virar cantor. Tem que, sabe, investir em você. Inclusive, eu tenho até um salto pra fazer que é pro meu parceiro Shell, cantor Shell, que hoje é DJ, ele mora fora, né? Investiu na... E ele foi um dos caras que, enquanto eu prestava serviço pra ele, ele falava, Mano, acredita no seu trabalho. Você tem que montar uma coisa sua. Você tem que seguir uma parada que seja sua. Só que assim, eu querendo ganhar dinheiro, vivendo de uma outra realidade, sabe? Buscando outras coisas, assim. Eu me via meio que assim, poxa, mas aí se eu for começar a cantar... Então, ele foi um dos caras que, principalmente no momento que eu tava mais focado em tocar, era o cara que mais falava, viu? Você tem que ser cantor, então. Então, uma das dificuldades que a gente passa no começo é assim, é a expressão que você não tem. Por exemplo, mediante aos outros artistas que já tinham no cenário, pra você conseguir conquistar um espaço num lugar legal pra você tocar, é uma parada que foi muito difícil, cara. Porque eles meio que não achavam... E outra, um trabalho novo, não tem muito o que mostrar, não tem trampo de internet que consiga convencer um contratante. Então, foram N coisas que no começo mesmo me pegaram pesado. Foi a falta de expressão dentro do mercado. Aí eu tinha que fazer coisas assim, que me sacrificavam muito pra conseguir tá tocando, sabe? E assim, devagarzinho a gente vai ganhando espaço no cenário, porque é aquele ditado, né? Água mole, pedra dura. Porque se não fosse pra acontecer, mano, muita coisa já aconteceu pra que eu já tivesse desistido. Mas, graças a Deus, a gente tá bem caminhado, tá focado, que é o que é mais importante. O foco também segura muita gente, né? Nossa, mano. Quando a gente tá motivado por alguma parada, pode ser a maior montanha. Sim, sim. Se a gente tiver motivado, irmão, você vai subir, vai descer. Sim, claro. E tranquilo. Mas tem que saber que qualquer coisa que a gente faça na vida tem esse processo. Sim, tá doido. Uma das paradas assim que eu também falo que foi crucial no momento que eu... Até onde eu cheguei agora, mano, foi tentar ter a mim sempre os aliados, sabe? Pessoas que acreditam no seu propósito, sabe? Quem consegue sentir um pouquinho do que você vive e acreditar um pouco de tempo, um pouco de conhecimento, sabe? Na sua parada. Então, isso foi uma das paradas que me trouxe até aqui. São os amigos que acreditaram que não, mano. Já que é isso, tu quer cantar? Vamos lá. A gente tem uma parada legal pra fazer. Vamos lá fazer. Vamos ter que fazer. Vai se apresentar lá? Vamos dar um jeito aqui. Já teve situações que, assim, eu não tinha o cachê pra pagar uma banda completa. Sabe? Todo mundo receber certinho como deveria receber. Eu nem pensar em receber. Mas pela oportunidade, eu falo, rapaziada, nós temos essa... O quê? Vamos embora. Já não está marcado? Vamos embora. Vamos lá. Qual é a roupa? Então, nego, quem teve comigo nesse tempo foi crucial, mano, pra que tudo acontecesse. Porque é aquela parada de... Poxa, você já é um artista solo. Sabe? Você não tem com quem... Meio você dividir as responsabilidades que você já tem no cotidiano. E, poxa, você trabalhar com pessoas que só visam dinheiro, que só visam o quantitativo, pouco se importa do progresso, do processo. Isso talvez não estivesse somando no momento. E, assim, mudanças foram feitas pensando que, assim, a gente precisa remar pro mesmo lado. E ter essas pessoas aliadas comigo foi o que me deu força, mano. Porque em momentos que eu estava mais perdido, que nem eu estava acreditando no que eu estava fazendo, no que eu tinha nas mãos, a oportunidade que estava prestes a acontecer, o nego falou, Vitor, você não está vendo tudo o que está acontecendo, não, mano? Vamos, mano. Dá pra fazer. Sabe? Então, por N vezes, foram as pessoas que estiveram do meu lado, mano. Porque foi difícil, mas o pessoal estava lá pra abraçar. E eu tenho que até mandar um salve pra rapaziada que trabalha comigo. Obrigado. Que são meus colaboradores, meus amigos, meus guerreiros que estão brigando aí. Mas é isso, é isso. Pode te falar de uma parte também. Até porque se não fosse eles, não tinha eu. Porque eu sozinho não faço muita coisa, né? O negócio do coletivo é o coletivo. Entendeu? E o pagode é muito disso. E uma das paradas que eu sempre priorizei, eu preciso estar com os meus aliados, mano. Porque, assim, já é uma parada que, no final das contas, se você for pensar, pode ser até loucura eu estar falando isso, mas é uma verdade que ninguém fala. É muito difícil pessoas que não são, pô, teu irmão, poxa, teu primo, não tem tanta responsabilidade afetiva com você. Nem vinte, quase, não é. Acreditar numa parada que... E outra? Já se criou um estereótipo de que música é uma parada descartável. Vai um, vem outro. Vai um, vem outro. Isso é uma parada que eu abomino, sabe? Porque eu já estive do outro lado, sabe? Que é você dedicar o seu tempo por acreditar num projeto de alguém. E muitas das vezes, assim, não que eu estivesse buscando reconhecimento, mas, assim, não tivesse tido um retorno, sabe? Eu acho que deveria. Seria justo, sabe? Da parada de consideração. Sim. E, assim, ver que tem pessoas que trampam contigo lá pra fazer a correria, acreditando que vai dar certo, sabe? Não são promessas, assim, a gente tem um planejamento de fazer isso, isso e isso. As condições que nós temos hoje são essa, essa e essa. E mesmo assim, as pessoas falam, moleque, vamos nessa. Então, esses caras aí, se não fossem eles, assim, tanto quem já passou desde o princípio até quem tá tocando comigo até hoje são pessoas que foram elementares nesse processo, sabe? Então, só tenho que agradecer a essa rapaziada que trabalhou comigo. Tá doido, mano? É da hora, demais. É gratidão demais. E eu só tenho amigo. Graças a Deus, só tenho amigo. Caralho, que bom, mano. E no pagode? Rola muito na Arguene, mano? Mano, olha só. Aparece? Como é que é a jogada? Uma das primeiras oportunidades foi, assim, um rolê legal. A gente tinha uma agenda bem bacana. A gente prestava serviço pro cantor. E assim, a gente tinha um pagode que começava... Domingo não, era tipo segunda. Meia-noite de domingo pra segunda e acabava três da manhã. Era no subsolo, só na Arguene, irmão. Então, era aquela névoa, o pagode todo, irmão. Então, eu meio que fui me acostumando com isso, porque até então eu não fumava. Aí eu comecei a ver, mano, isso é legal. Aí acabou que quando já tinha um tempinho de projeto, já ficavam os narguilês separados, assim, babando aqui pra cada um um intervalinho. Ah, pode parar. Maneiro, então... Eu já tinha... Rola, pô, rola. Então, você já conhecia também um pouquinho? Já, pô, já. Assim, quem é um grande fã da fumaça vaporizada é o meu irmão. Ele que é o cara... É o cara da Vapor, do Pod, que não sei o quê. Mas assim, eu vejo que... É uma parada muito doida. Eu acho muito doido quem tem essas paradas em casa. Porque eu tenho um colega que tem um bem grandão em casa. Eu falo, mano, essa parada é fritona de mal. Não, a gente tá com um presentinho pra você, que a gente se demanda pro nosso convidado. É um tipo meio que um batismo da nossa loja. Aí, vamos nessa. Obrigado, produção. Esse aqui é um cordãozinho, uma piteira higiênica da lojinha. Então, todos os nossos convidados, eles recebem essa piteira. Coisa boa. Então, você já vai fazer... Aí, já viu, hein? Vai experimentar aqui. Vai estrear aqui o bagulho. Já vai estrear, hein, galera? É assim. Tá novinho aí, vamos ver. Aí, ó. Caraca, hein? Aqui, turmador, vai dando uma xixada. Não é não, pai? E não pode, não? É, claro, demais. Topzera. E bom, hein? Esse aqui é o lemão o quê, meu? Esse aqui, mano? Esse é um limãozão que a gente gosta, né? Que é um limão da marca que a gente tá... Eu vou te falar, porque eu sou coroa pra certas coisas, mas assim, tem coisas que me pegam cabuloso, hein? Caraca, esse limão aqui, mano, ele tá no meu cardápio direto. Então, toda vez que eu vou fazer um videozão longo, bater um papo com um podcast, sempre coloco esse limão, assim. Ou esse é quem a gente gosta muito, né? Porque o bate-papo, ele leva muito tempo na produção. Então, acaba que isso aí... Mas a gente poder trazer uma essência que a gente gosta muito, num bate-papo confortável, com certeza, a entrega a gente vai ser muito maior. É isso, é isso. Eu vou te falar, então, que eu já tô começando a querer mudar o meu pensamento de rolê em casa, hein? Isso aí já pode fazer parte. Não sei por quê. Isso é bom, mano. É, Belão. Da mesma forma que o Narguile também mexe com pessoas, a música também tem uma importância. Qual a importância aí da sua música para as pessoas? Cara, é... Dos projetos, a importância da música sua, né? De tocar, de chegar, de transmitir aquela parada pra pessoa que tá assistindo ali. E, cara, falar dessa parada do que é de mim pra os outros é uma parada que é muito peculiar. O que que acontece? Eu era um cara que, assim, independente de religião, respeito todas as religiões, né? Mas, assim, eu acredito que se você não tiver em algo que você acredite, irmão, talvez esteja um pouco mais difícil. E foi nesse momento que, depois que eu comecei a procurar entender por que que eu tava cantando, por que que eu tava... Mano, foi onde eu me encontrei, na minha religião, eu falei, poxa, entendi. E eu ser um mensageiro de uma canção que toca, mexe com o coração, mexe com o sentimento, é uma parada... Mano, é uma responsabilidade muito grande, mano. Então, eu me preocupo demais, mano. Eu vou de tocar, hein, mano? Tem um moleque que tá lá, se pegar o piano mais ou menos, papai. Mano, se ele tiver bagunçado em casa... Eu já tive... Ó, vou te contar uma história. O cara fica na bed. Toca o coração, viu? Teve um colega meu, ele saiu de um relacionamento meio conturbado, né? E, porra, mano, não acorda que eu não vou no teu pagode. Sei o que. Eu falei, mano, vai lá, sem pretensão nenhuma. Mano, eu tive que deixar esse cara em casa. Não, vocês tão rindo, eu tô falando sério. Eu tive que deixar o cara em casa. Porra, mano, vamos tomar só mais uma. Eu falei, não, amiga, porque eu tenho show amanhã. Ele, não, vamos tomar só mais uma. Vou pedir a pediu logo. Aí, vamos, escuta lá. Mano, e detalhe, era o pagode que ele curtia e cantava de braço aberto. Você viu que o show era sincero. E ele tava feliz. Tinha alguma... Tinha um, porque ele, mano, vou te falar um negócio aqui, cara. Eu tava numa bed muito grande e, caraca, eu vim aqui ver tu cantando aí. Aí, tu pedia aquela música, tu... Pô, mano, mudou o meu dia. Eu vou até mandar mensagem pra menina. Falei pra onde? E eu sou um cara, sou a favor da família de mama. Eu sou muito a favor do... Nessa daí, por isso que eu deixei ele em casa. Falei, já que você vai resolver, eu vou pegar aqui o irmão do tio e vou deixar em casa. Falei, mano. Salvando o Vitor Maduro, salvando o relacionamento da rapaziada. É muito complexo, mano. Mano, a música tem o poder. E o artista, então, mano, cê é louco. Poxa, imagina, cê vê um artista numa dessas daí, imagina, né, velho? Um artista te trazer em casa num rolê por uma visão, por uma música, por uma ideia, cê é louco. Mano, e assim... O cara ainda conciliou. Poxa, graças a Deus, mano. Graças a Deus, conseguimos aguentar o lado do cara, pro cara poder se ficar tranquilo. Mas outra parada que me deixou muito fantasiado, de verdade, grato pelo que eu faço hoje, mano, é ver que no final das contas, mano, a gente sai de casa... Muitas das vezes o artista, assim... Todo artista, mano, ele tem uma vida normal, ele tem família, ele tem problemas, ele tem contas, ele tem preocupações, então, meio que... Às vezes a gente sai de casa sem ter a motivação do trem, mas sabendo da nossa responsabilidade com o que nós fazemos e outra... E sabendo que é degrau por degrau que cê tem que tá ali regando. É, dias de luta, dias de glória, irmão. Então, meio que a gente sai de casa, muitas das vezes, sem ter a vontade, sabe, cheio de... E a gente sai de casa, mas assim, foi tão mágico o que Deus fez na minha vida, quando me botou a música, ser um intérprete, você cantar, tocar o coração das pessoas, que quando sobe no palco, é tipo um... Acabou. E tanto que eu adotei isso pra minha vida, tanto que assim, eu fico assistindo as paradas que eu faço, às vezes, trabalhos assim... Pra mim, é uma outra pessoa, irmão, fazendo aquela parada. Porque o Madhu entrou na minha vida pra... Não digo pra ser um personagem, mas pra ser uma extensão do que o Vitor poderia fazer, mas existe a persona Madhu que consegue tocar o coração das pessoas, sabe, e trabalhar esse lado musical, e eu sou muito grato por isso, mano. E pra mim, você ser responsável por entregar sentimento é uma parada que é muito fora, não tem preço, mano. Não tem preço. E a gente só vai descobrindo gradativamente isso, porque assim, é recompensa atrás de recompensa, porque é muita mensagem que a gente recebe, pô, mano, que trabalho bacana. Pô, mano, esse pagode que eu tava precisando, sabe? Então a gente vê que minimamente, que a gente tá fazendo, bem pequenininho, da proporção que a gente pode, reverbera pra alguém, mano. Então isso aí é... é... é inegável. Pra mim, essa é a melhor participação que eu tenho em ser o entregador de mensagens, mano. É essa a parte máxima. E você falou também que a gente já participou em outros projetos aí. Tem nomes aí da rapaziada, tem grupos aí. Caraca! Você falou alguns nomes antes pra gente. Foi, o que que rola? Quando eu comecei, na época que eu conheci o pagode de verdade, quem me apresentou pro mundo do pagode foi Jefferson Feijama. Então, que é um dos fundadores de propósito, né? Família que eu tenho um carinho danado também, né? Vi ruer osso e tá... viver dias de glória. Então, mano, quem me colocou nesse rumo aí foi o Jefferson. Então, descobri o pagode que foi aquele negócio, mano. Aí, depois de lá eu passei... Passei muito tempo com o Climatizar, que foi um grupo que a gente fundou pra fazer festas pequenas e barzinho e tal. Só que foi tomando uma proporção muito grande. A gente tinha uma sincronia tão grande que isso foi se tendendo pra outros projetos. Aí, depois que comecei a tocar baixo, que eu fui desbravar outras paradas, que foi outros gêneros, outros... Mas, assim, passei... Teve um período bacana, porque eu, como baixista, eu passei pelo Papel Maché, passei pela banda do Samuel. Fiz trabalho com muito, mano, com muita gente, com o Si Joga, com a rapaziada muito... Que também já tá aí na batalha, tá bem aí, graças a Deus, no mercado. E... Depois que eu saí do... Antes um pouco de eu sair do Papel Maché, passei pelo Samuel Ninô, aí tive um tempo que eu tava fazendo com menos a mais no boteco, que eles faziam o pagode do boteco lá. Tá, que bom demais. Fiz um tempo com eles lá, violão. Ainda não tinha o dozão, então a gente cantava um negócio lá, e pensava, caraca... Então, meio que pra mim naquela... É, foi, foi, foi. E, assim, naquela época pra mim é assim, pô, canta aí. Eu vou... Não, canta aí. Não sei o que, canta aí. Acabou, beleza. Deixa eu voltar a tocar, que é melhor pra mim. Sabe, então na minha cabeça não funcionava, não tinha essa chave virada. Tinha um negócio na mão, poderia dizer, mas vem cá, vem cá, como é que é essa banda aí mesmo aí? Você não quer botar um cara pra tocar violão? Não, eu quero cantar nessa banda aí. Já pensou como é que seria hoje? Mas, assim, é coisa de Deus, mano. É, tempo de Deus, assim. Aí depois disso eu passei pelo... Aí fiz banda pro meu primo Jeffim, que hoje é do grupo Quem Dera, que também é um rapaziada daqui do Val, da região também. E... Meu, aí depois foi um dos últimos trabalhos que eu fiz, foi banda que eu fiz, banda pra Nossa Cor, até dirigir um trabalho deles, né? Um trabalho, fiz uma produção, gravaram música minha. e depois disso foi quando eu assumi esse projeto que tinha um cantor, que não sei o quê, que aí ele saiu, que foi 2020, foi pouco, foi na época da pandemia. O meu último projeto foi o... Saí do Nossa Cor, eu entrei pro Naue, aí fiz produção lá, depois eu virei cantor, aí depois veio a pandemia, e eu falei, mano, eu não posso desistir agora. Depois que eu saí do Naue, porque é muito desencontro de pensamento, né? Você trabalhar num grupo. Muita gente quer muito, e outros não querem nada. E assim, é muito difícil você querer. E aí, depois disso, eu saí do Naue, e aí muita gente veio me perguntar, e aí vai parar? E aí eu sou o Victor Maduro, desde então. Aí, tá num projeto solo agora. Sim, já tem, desde 2021, 2021, 2021, 2021, finalzinho de 2021. E também teve aquele lance do Paulinho, menos é mais, cai pra dentro do projeto. Pô, mano, isso aí foi, foi aquela, foi a graça de Deus, né, mano? Eu falo que assim, todo trabalho que é honesto, eu tô segurando aqui, né? Cadê o microfone? Artista pode, né? Roda, roda o negócio, né? Fala aí pro Paul. Deixa eu te falar, meu filho, o que que rola? Eu acredito muito que todo trabalho honesto, por exemplo, assim, eu entrei pra fazer algo que fosse diferente, sabe? Buscar onde ninguém tá buscando, tentar ajudar de uma forma que ninguém tá, tentar fazer as paradas de uma forma que ninguém tá fazendo. Então, eu sempre fui muito autêntico até nessa parte. E... Porém, mano, sempre foi uma parada muito honesta, muito voltada pro que... Pro bem do pagode mesmo, sabe? E até o meu trabalho, mano. Então, desde 2000 e não sei quanto que eu vivo, só de música. E eu tenho responsabilidades com isso. Quando... veio essa oportunidade da gente estar trabalhando junto com o Paulinho, entrar pra fazer esse esquema com a gente, mano. É... É meio que assim, todo ralo que a gente passou, uma hora, a parte que talvez estivesse faltando pro trampo daquela mudada, daquela evoluída, chegasse. E assim, detalhe, é todo o conhecimento, toda a musicalidade que vem pra agregar, que é todo o contato também que vem pra agregar, então... ele vem... Poxa, mano. O cara... O cara... Não vamos dizer que na vida não tem a fórmula do sucesso. Não tem. Então, mas assim, a gente pode meio que copiar um pouquinho de quem tá fazendo, tá dando certo. E, poxa, mano, saber que o cara se propôs a falar assim, mano, vamos dar um jeito nesse negócio aí, vamos organizar pra um negócio bom, de verdade, pra você poder... Poxa, mano, isso aí é recompensa, mano. O trabalho já foi tão... Então, já passamos por tanto lugar, já fizemos tanta coisa, então... Eu acho que meio que chega uma hora que assim, fala... Então, aquela oportunidade então é essa agora. Talvez vamos... Aí, vamos agarrar, né, mano? É... É... Cravar com unhas e dentes aí, até porque é um cara que tem que estar com vontade, sabe, de trabalhar, de mostrar um trabalho bacana. Não só a nível regional, mas... Porque a pretensão dele é fazer um negócio muito bacana, sabe, um trabalho muito bonito. Inclusive, já estamos até trabalhando, estamos em estúdio toda semana. Tem um projeto novo também seu aí, que é o... Mano, sim, do Maduna Quebrada. Esse daí também. Inclusive, isso aí é uma parada que eu tenho que falar pra você que está vendo aí, ó. Você que está olhando aí. Maduna Quebrada nada mais é, mano, do que uma ideia que eu tive de fazer um pagode meu na minha quebrada. Mas, assim, diferentemente de de você querer a parada, eu fui me espelhando sobre... Vendo muita coisa que os outros estavam fazendo. E eu vi que faltou um pouco da minha parte nesse quesito. Maduna Quebrada, cara, é um projeto que eu quero fazer pra arrecadar cesta básica pra poder... Sabe? Que foda. Eu queria fazer um trabalho, assim, na minha cabeça, assim, entendam? Eu não estou... Né? É um projeto. A gente tem que pensar alguma coisa até pra poder... Isso, até pra correr atrás também, né, mano? Tem que... Sim. É bom estar com os projetos. Essa ideia é muito boa. Porque a cidade falta uma parada nesse sentido. Eu vejo isso, cara. Eu vejo que, assim, é meio carente. A ideia... E a ideia é... Por exemplo, na minha cabeça tem uma forma assim... Poxa, a gente vai fazer um pagode lá na praça da Etapa A. Sabe? Com uma tenda, com o pessoal que... Os colaboradores vão lá, montam uma barraquinha lá pra fazer isso. Cada um vende o seu, ganha o seu. E meio que, assim, com uma contribuição. Eu não sei ainda como é que a gente consegue fazer nessa proporção. Até porque é uma parada que pra mim funciona de uma forma muito grande. Mas, assim, a intenção que eu tenho é a gente arrecadar fundo pra gente conseguir fazer doação pra lares carentes, sabe? Conseguir ajudar de alguma forma. Porque, ainda mais depois dessa série de chuva que eu tô vendo o muro caindo na casa dos outros. Então, isso aí é uma parada que... A gente que tem família, a gente que... Não é ser humano, né? A gente sente que... A parte que é carente. Então, a gente... Por que não fazer por isso? E a ideia é... Se você tiver alguma forma mesmo de agregar, mano, patrocinar essa ideia de levar pra frente... Com boa ideia. Sabe por que? Eu vejo que é necessário. Tem que ser feito. Alô, Jorge Recife, hein? Vamos lá. Olha aí, olha aí, ó. Vamos juntar a cultura. O pessoal da cultura aí, ó. Estamos juntos. Vamos nessa, mano. E a ideia é de coração. Eu gostei muito do projeto. É de coração. Eu falo porque, assim... O ser humano, ele tem um grande problema que... Além de não agradecer por tudo que tem todo dia que levanta ter energia, mano. Ele reclama de tudo, mano. Então, eu acho que, assim, o momento que a gente pode não estar fazendo isso, a gente pode estar voltando pra... pra fazer alguma coisa boa, sabe? Ao invés de reclamar, ah, porque... Hoje nós temos problema de infraestrutura, de... Não, mano. Vamos tentar pensar no seguinte. Então, vamos fazer alguma coisa que a gente consiga ajudar esse pessoal que tá sofrendo por conta da infraestrutura. A gente não tem poder de resolver esse negócio. Mas a gente tem poder de ajudar de alguma outra forma. Entendeu? Então, meio que... Uma dúvida quebrada nada é mais isso. É... A minha intenção de coração mesmo de ajudar o lugar onde eu moro. Pô, sou morador daqui desde 95. Vim pra cá com dois anos de idade, pô. Então, vivi, cresci, vi tudo aqui. Então, por que não fazer... Se eu puder... Se eu já tenho o que fazer. Se eu puder fazer aqui, melhor ainda. Se tiver apoio, melhor ainda, ainda. Vamos fazer, pelo menos deus. A gente vai ter que vir na segunda temporada, na terceira... Vou até tomar um olho aqui porque é disso que eu tô te falando. Pra poder falar, né, do projeto em andamento. Com certeza, é uma parada muito top. Sim, vamos pra cima. É, isso mesmo. Vitor Madu, você vai deixar a sua rede social antes, né, de encerrar o nosso vídeo. Nosso quadro fala de não é papo é visão. Então, é muito importante que você, como convidado, passe uma visão aí pra quem tá assistindo, pra galera que te conhece ou até mesmo pra galera que, né... Maneiro, maneiro. Quer conhecer um pouco mais sobre o Vitor Madu. Então, mano, se você tiver alguma palavra, alguma visão, essa é a hora. Meu povo, um papo reto que eu tenho pra dar pra vocês. Sejam grátis o tempo todo, é... Independente de... do que você estiver vivendo do que você estiver vivendo na sua vida. Eu acredito que se você tem força pra levantar todo dia, seja grato, porque, assim, muita gente não tem certas oportunidades. Coisas simples que a gente tem e reclama por isso. Então, primeiramente, seja grato por tudo. É, confie... Mano, confie primeiramente em você, depois no poder que você tem. E, no terceiro, não menos importante, mas confie em Deus, que Ele tem um plano na sua vida. E... Eu falo porque, assim, é muito honesto que a gente vem pra entregar. A gente não tem uma pretensão de atingir públicos enormes, mas a gente tem uma vontade de fazer uma parada de verdade, de coração. Aí, no Instagram, tu coloca lá, arroba o Vitor Madu, dá aquela moral pra gente também. Que Deus abençoe. Já tá aí na bíblia, deve estar aí em algum lugar da telinha pra vocês. E que o Papai do Céu abençoe demais a vida de cada um de vocês. Vamos embora. Foda. Salve, Narguilene. Obrigado, gente. Tamo junto. Que foda. Obrigado demais. Ô, Neymar, valeu. Curte a sessãozinha, mano. Moleque, disse o que eu tô te falando. É isso aqui que eu vou levar mesmo, né, que é pra casa, não é não, moço? Mas o avô é demais. Top demais. Mano, muito obrigado mesmo. De verdade, a Narguilene agradece por ter aceitado o nosso convite. É muito bom trazer um convidado que tá levando essa importância pra cidade. E é o nosso primeiro músico cantor de pagode, mano. Então, a gente já trouxe vários outros de vários leques de DJ, enfim. E você é o primeiro que vem com um pontapé inicial no Paraná. Vamos nessa, vamos nessa. Então, pô, galera, se puder, tiver a oportunidade de conhecer o trabalho, vou estar deixando o link também dele aqui no YouTube. Eu vi que ele também tem um pagode toda terça que você solta no canal lá. Isso, tem uns esqueminhas que a gente faz que eu sugiro pra você. Vou deixar no link. Deixa tudo organizado aqui, que tem muita novidade pra você na rede social. E eu vejo que ele solta muita coisa boa lá, então, você que curte o pagode, com certeza, é uma oportunidade muito boa de agregar conhecimento aqui na nossa cidade. Agora é Deus, vamos embora. Facinho, muito obrigado. Então, ficamos por aqui. A Narguilene agradece a todos que acompanham o nosso canal, em especial hoje ao Vitor Amador. Valeu, Brubo, o nosso co-host aí. Aí, tamo junto. Obrigado, tamo junto, hein, nego. É, Narguilene live, galera. Forte abraço. Valeu.